Pessoal, estou aqui na Rua Magalhães de Almeida, onde fica o Instituto Juarez Almeida. E nós vamos conversar com a doutora Andressa Bem-vindo, ela que é ginecologista e obstetra. E vai falar da profissão e também dos atendimentos que a clínica passa a oferecer para Bacabal e região. Então, eu me formei médica na Universidade Federal do Maranhão. Fiz residência médica de ginecologia e obstetrícia no Hospital Universitário Materno-Infantil pela UFMA, em São Luís. E atualmente eu faço uma especialização no Hospital Ciro-Libanês, em São Paulo, de ginecologia infantil e do adolescente. E ginecologia endócrina, que trata todas as doenças hormonais na vida da mulher. Falando de ginecologia, é muito importante que as mulheres procurem ginecologista. Isso anualmente, de seis em seis meses, para manter a saúde em dias, né? Isso. A procura ao ginecologista deve ser feita pela mulher em todas as idades, né? Independente dela sentir alguma coisa ou não, ela deve ir ao ginecologista todo ano para o rastreio, né? Prevenção de doenças. E em caso de sintomas ou qualquer outro sinal ou sintoma que ela venha a sentir, ela deve procurar o ginecologista para que sejam feitas a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças. Além disso, no caso de contracepção, se a adolescente ou a mulher estiver em idade reprodutiva e não quiser engravidar, ela pode procurar o ginecologista para procurar métodos contraceptivos. Na saúde sexual, caso ela esteja insatisfeita, ela também pode procurar o ginecologista. Então, é o que eu falo, né? O ginecologista é o melhor amigo da mulher em todas as faixas etárias. E doutora, a senhora também faz atendimento à gestante? Sim, eu sou obstetra e também faço acompanhamentos com gestantes. Realizo todo o pré-natal, né? Na tentativa aí de diminuir os riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê, causando uma maior segurança e bem-estar àquela mãe. Eu faço parto, tanto parto normal quanto parto a cesárea, né? E também faço acompanhamento da mulher no pós-parto imediato. E quando se trata de gravidez, é importante que a mulher tenha esse acompanhamento, né? Com certeza. Durante o pré-natal, no parto e no puerpério, né? Que é essa fase aí, 40 dias após parto. Extremamente importante para minimizar os riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê. Doutora, a gente sabe que hoje em dia a mulher busca melhorar a sua autoestima através de procedimentos estéticos. Em que ponto a ginecologia pode estar ajudando aí essas mulheres? Bom, nós do Instituto Juarez Almeida passamos a oferecer tratamentos na estética íntima, estética vaginal, através de cirurgias íntimas, peelings, clareamentos, fazendo um atendimento mais especializado nessas queixas femininas que estão bem comuns atualmente, né? E que são benefícios que vão bem além da estética. Devolve saúde sexual, satisfação e bem-estar na mulher. Doutora, mediante todo esse atendimento que a clínica passa a oferecer, é importante que a mulher venha, procure o especialista e cuide da sua saúde, que tenha esse acompanhamento. Com certeza. A mulher pode procurar o ginecologista em qualquer idade, né? Eu faço acompanhamento da ginecologia infantil, né? De criança, adolescente, quando começa a vida sexual, com contracepção, faço pré-natal, né? O segmento quando a mulher vai envelhecendo, no segmento da menopausa, infertilidade. Então, em qualquer momento, a vida da mulher, ela pode procurar o ginecologista no sentido de prevenir doenças, né? Fazer cirurgias, exames. É bastante importante isso. Quais os dias que você está aqui oferecendo esse atendimento à população? Bom, eu estou aqui toda semana, aqui no Instituto Juarez Almeida, segunda, terça e quarta, de manhã e de tarde, proporcionando esse atendimento à mulher, em todas as faixas etárias, de Bacabal e em região. Então, estamos aqui para oferecer esse melhor serviço, esse melhor atendimento. Fique à vontade para nos procurar.